Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em simpar Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em simpar Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em simpar Pedindo pix pros caras que é bigode Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em simpar Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em simpar Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em simpar Pedindo pix pros caras que é bigode Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando W7 matiza, vai louco e tá te machucando Só lançando as brevas no momento EW7 W7 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 Obrigado.